Gente, já tomei um banho, decidi que eu não vou lavar o cabelo, por quê? Porque já estamos atrasados, né, a gente decidiu de última hora, eu e o Giovanni, aquele que sabe de agora é meu namorado, eu sempre falo isso porque tem muita gente nova chegando aqui no canal, né? Então eu vou pentear meu cabelo, deixa eu abaixar mais a câmera, eu vou pentear meu cabelo e vou passar um secador aqui, na verdade eu acho que vou passar minha escova modeladora pra modelar aqui essa franja, e acho que é isso, gente, tipo, por quê? Senão vai demorar muito, sabe? Lá é uma churrascaria, abre sete horas, agora deve ser uma sete e meia. E aí é ruim chegar tarde, né? Tipo, eu não gosto. Aí decidi gravar pra vocês, vou ver se eu consigo gravar lá, não vou gravar muito, né, porque público, tem gente, tudo mais, né, e quando tem gente eu fico com vergonha, mas é isso. Vou pegar aqui esse spray, que ele é um protetor térmico, e passar aqui nesse cabelo, principalmente aqui na franja, gente, que eu vou passar a escova, e aí vou vir com a minha escova modeladora, essa daqui é da Mundial, e é a Black Rosé. Tem vídeo aqui no canal, é um vídeo bem antigo, mas tem vídeo aqui no canal mostrando ela, fazendo um box, caso vocês tenham interesse, vocês sempre me perguntam, né? Gente, eu tô com muita caspa, ó, separei aqui, tô com muita caspa porque eu fiz progressiva, e agora que eu saí no caspa, né, horrível. E aí Tchau, tchau. Ó, gente, finalizei aqui o cabelo e agora eu vou vir com um olhinho de argã, esse daqui é da Coifer. Ó, gente, então venho passando o olhinho aqui nas pontas. Amanhã a gente tem bastante coisa pra fazer também, hoje é sexta-feira, né? Nem sei se eu falei, gente, mas hoje a gente vai numa churrascaria. E decidimos, assim, de última hora. A gente sempre gosta de ir lá, é um dos melhores lugares que a gente gosta. E vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Ó, e agora eu vou fazer aquele truquezinho da Tiara, que vocês conhecem pra quem é aqui do canal já. Se você ainda não sabe, gente, esse truque é maravilhoso. E, afinal, vocês vão saber o porquê. Ó, então joguei o cabelo pra trás e agora eu venho puxando ele assim, ó. Tá vendo? E aqui ele vai ficar, tipo, ó, tortinho mesmo, tá? Tenta dar uma abaixadinha assim. E é isso. Agora eu vou começar aqui com a maquiagem. Então eu vou hidratar essa pele, que ela tá bem seca, tá vendo pra vocês verem? Tô com muita espinha também. Vou vim com esse hidratante facial da Salve. Eu tenho cupom de desconto, tá, da Salve. Trinta por cento de desconto nas compras a partir de noventa e nove reais. Os produtos deles são maravilhosos. Bastante, gente, porque a pele é extremamente seca. Ali atrás tá tudo minhas roupas que eu separei, né, pra fazer look. E eu nem sei com o que eu vou, juro. Sabe aquele dia que você não tá muito boa pra ficar vendo roupa? Esse é o dia. Às vezes eu tô super inspirada e às vezes eu não tô. Eu vou passar essa base da Mary Kay. Ela é a cor... Da Mary Kay não, gente. Ela é a Mari Maria. Essa base é a cor MM9. E eu gosto dela porque ela não é tão pesada, sabe? Eu não quero, assim, reboco, não. Tem umas outras aqui, mas é mais reboco. E eu não tô afim de reboco. Ó, vou vir espalhando com o pincel. Vou vir com essa base aqui, que é da Chegan, e ela chama Booter School. E eu vou vir aqui aplicando ela só no cantinho, porque ela é clara e mais pesada. Aí eu venho fazendo como corretivo. Vocês sabem, né, que eu uso essa técnica. Geralmente eu uso a base da Francine pra usar como corretivo. Mas ela é muito forte, eu não quero usar ela também, né? E eu já tava de maquiagem, gente. Fiquei a tarde toda. Na verdade, o dia inteiro hoje de maquiagem. Porque de manhã cedo eu precisava gravar uma publi. E aí, eu falei, já vou maquiar e já fico a tarde inteira, assim, maquiada, né? E foi isso. Agora eu vim com esse contorno da Maybelline, que é a cor R09. Eu amo esse contorno. Ovinho com esse blush da Cebeto, que é a cor 04. Tá seia a cor de cabeça já, a gente nem precisa ficar vendo. Maquiagem rápida, tá? Como eu tô atrasada, gente, essa maquiagem você faz em 15 minutos. Tô vindo com esse pó, que é da Mais Batom. A cor dele é o 02 Eu Posso. E o pó, eu gosto de aplicar com a esponjinha. Principalmente pra fazer um contorno aqui, deixar um pouco mais marcado, sabe? Se vocês estiverem escutando música de fundo, gente, é o Giovanni que ele está no banho com funk. Eu falei pra ele, abaixa esse som. Que eu vou gravar. Gente, eu não selo tanto a minha pele, porque, como eu disse, ela é seca, né? E se eu passo bastante pó, minha pele fica repuxando. Então, por isso que eu não passo tanto pó. E enquanto isso, eu vou fazendo minha sobrancelha e vou deixando esse pó aqui agindo no meu rosto, principalmente aqui. Esse daqui eu vou tirar primeiro pra não ficar tão marcado, tá? Vou vir aplicando fixador na minha sombrinha, em pó, pra fazer sobrancelha. Como eu tô sentindo que a minha sobrancelha tá bem falhada, então a pastinha, né? Porque eu deixo uma aguinha aqui, então eu viro uma pastinha. Ela preenche melhor minha sobrancelha. Gente, agora eu vou vir com essa paletinha, que ela é da Sheglan. Vou vir com essa cor aqui, laranjinha, pra fazer um esfumado. O que você tá vendo pra mim? Hã? O Giovanni fica com vergonha, gente. Deve até falar. Melhor coisa, acho que eu tenho que ficar com a câmera ligada o dia inteiro. Pensa no menino que fala. Não, gente, o Giovanni é muito ruim pra escolher look. Ainda bem que ele tenha na vida dele. Você é chamada de brega? Você é um pouco. Você é chamada de brega? Só tá parecendo as perninhas ali, ó. Os cambitinhos. Vem cá, amor, pra você dar uma olhada. Ah, você já ouviu o Giovanni nos vlogs, né? Quando a gente foi pra São Paulo. Agora eu vou vir com esse marronzinho aqui, escuro. Aplicar bem aqui no cantinho, ó. Agora eu vou vir com essa daqui, que é clarinha, tá vendo? É tipo um beijinho. E vou aplicar aqui, ó. No início. E aí eu vou vir com esse glitterzinho aqui, ó. Que é super bonitinho, sabe? Clarinho, delicado. Vou aplicar aqui, ó. Nossa, acho que eu passei muita coisa. Exagerei. E agora eu vou vir com essas duas máscaras de cílios. Essa daqui é da Essence e essa daqui é da Glox Me. E o Theo subindo na cama, fazendo bagunça, como sempre. Pronto, gente. Maquiagem foi essa, então. Agora eu vou me trocar. E antes eu vou soltar aqui o cabelo, ó. Ó como que ele fica com a tiara, tá vendo? Eu gosto quando ele fica assim. Ó, tá vendo? Por isso que eu uso a tiara, pra deixar ele onduladinho aqui na pontinha, pra modelar. E é isso. Gente, já estou pronta. Vou passar aqui um perfumezinho. Vou usar esse daqui, que vocês já conhecem. Que é o Inspiração do Lavier. Gente, meu look, coloquei essa blusa de tricô verde limão, sabe? E eu coloquei essa jaqueta jeans, porque tá um pouquinho frio. Coloquei essa calça jeans. Depois eu vejo se lá tem algum espelho pra mostrar o corpo todo. Aí coloquei esse cintinho roxo. E no pé, gente, eu coloquei esse salto verde também, que eu pedi na Shein. Essa daqui é uma calça wide leg. E vou passar aqui um batão, esse aqui é da Cevete. Corta uma bagunça. Vem cá, amor, mostrar seu look. Das meninas. Tem que passar. E vou mostrar agora pra vocês um truque pra passar roupa. Pega lá o Sheinino pra passar. Ó, pega um secador pra passar roupa. E um borrifador com amaciante. Pega lá, amor. Amor, não, você tem que dizer que... Ah, mas vou gostar com a camiseta, né? Ó, pega um borrifador. Pira de costa. Com amaciante. Olha, tá me dizendo parecendo o da vaca. Aí pega o secador e liga no quente. E é isso, gente. O truque não funciona 100%. Indico vocês a passarem com o ferro, que é bem melhor. O Giovanni é teimoso. E aí sai assim, desse jeito mesmo. Chegou aqui um coraçãozinho, pão de alho, saladinha de comito, salada Caesar. O pratinho do Giovanni é a mesma coisa. Ele pediu um chopp normal e eu amo chopp com groselha. Gente, o Giovanni vem na churrascaria e pede banana, porção de arroz e porção de feijão. Olha isso, né amor? Olha que gordinho, cara. Estamos finalizando agora com queijo e goiabada. Olha o tanto que o Giovanni pega, gente. Esse daí vale a pena ir no rogito, né? Gente, olha esse banheiro que lindo. Eu amei. Meu lookzinho. Não tá dando pra ver o sapato, mas eu estou de salto verginho. E é isso. Comi muito, gente. Muito, 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 muita carne. Muito tudo. Gente, então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, curte, compartilha com todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo.